A maior ação de vendas de carros seminovos do ano chegou! Zera estoque nas lojas no Vale Auto Shopping, em Glumenau e Itajaí! As duas unidades do Shopping do Carro reunidas na maior operação de vendas de carros seminovos do ano! São mais de mil veículos em ofertas com taxas reduzidas, supervalorização do seu seminovo na troca e opção de primeira parcela para setembro! Somente este final de semana de 26 a 28 de junho! Vale Auto Shopping, o Shopping do Carro em Glumenau e Itajaí! Respeite a sinalização de trânsito! Gente, a pandemia está sendo um momento desafiador para muitos setores econômicos. Você que é comerciante, você que é empresário, sabe muito bem disso. A construção civil sofreu impacto nos primeiros meses das medidas de distanciamento social, mas agora segue trabalhando e ainda com otimismo e até projetando expansão. A nossa equipe de reportagem mostra isso para você e muito mais. Veja só! A crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus impactou negativamente vários setores produtivos. O mercado imobiliário e a construção civil brasileiros projetavam um crescimento de cerca de 3% este ano. As atividades estão entre as áreas de maior importância econômica de Santa Catarina. A cidade de Balneário Camboriú, por exemplo, que tem no turismo a principal atividade, consegue sobreviver à sazonalidade por causa da estabilidade da indústria da construção. A boa notícia é que mesmo com a crise financeira, o setor se mantém forte. Uma pesquisa realizada no fim do mês de maio pelo sindicato da categoria, o Sinduscom, revela que 80% das construtoras não demitiram seus colaboradores durante a pandemia e não pretendem realizar desligamentos pelos próximos 30 dias. Nós não podemos diminuir o nosso pessoal que nós já temos, porque esse pessoal é treinado. Os nossos prédios são maravilhosos, mas para chegar a essa qualidade, você tem que ter mão de obra. O presidente do sindicato conta que uma plataforma tecnológica chamada CoronaDados está sendo disponibilizada pela Fiesc e vai auxiliar as empresas do setor no monitoramento da condição de saúde dos colaboradores. A ferramenta vai ajudar a identificar possíveis sintomas da Covid-19. Vamos dar o exemplo de uma empresa A, ela tem 50 funcionários, eles estão cadastrados. Nessa empresa A, tem uma pessoa que coordena aqueles grupos de 50. Ele recebe de manhã informação de todos esses funcionários de como eles se encontram e faz uma indagação, verifica se tem algum sintoma que possa ser, algum indício de que ele está contaminado, é encaminhado a essa pessoa para um local para fazer uma verificação mais apurada. No início da pandemia, o mercado sofreu uma retração e as vendas de imóveis despencaram. Mas a partir do mês de maio, os negócios reagiram e as empresas do setor de construção e incorporação seguiram seus planos de investimento e expansão. Apesar das dificuldades, o mercado segue aquecido. Altevir Barom é diretor comercial e marketing de uma construtora em Balneário Camburu. Conta que 13 obras devem ser entregues até o fim deste ano. Nós brasileiros já estamos acostumados e com uma visão consolidada que o imóvel passa todos os tipos de ciclos econômicos e o imóvel sempre permanece como uma moeda forte. E não foi diferente essa vez. Então, a construtora em específico, ela criou uma campanha para que facilite até a compra desse imóvel com condições mais prolongadas e com facilidades comerciais para que isso ocorra. A empresa deve manter os planos de investimento e expansão projetados para os próximos anos. Ao invés de demitir, deve, inclusive, contratar mais trabalhadores. Para garantir o fechamento de bons negócios, mudou as práticas comerciais. Acreditamos muito que o mercado vai voltar com muita força e dentro do nosso planejamento está mantido a contratação, a partir do final do ano, de mais 500 até mil pessoas dentro de um processo progressivo de contratação a partir do final do ano para os anos seguintes. e depois do final do ano para os anos seguintes.